A revolução tecnológica chega de vez ao judiciário roraimense e acontece dentro e fora dos tribunais. O Tribunal de Justiça de Roraima apresenta o Mandamos, o sistema inteligente de controle dos processos judiciais, da decisão ao cumprimento do mandado, funcionando de forma 100% digital. O Mandamos faz a gestão da central de mandados, colocando fim ao vai e vem de papel entre tribunais, cartórios e oficiais de justiça. O sistema classifica os mandados por prioridade, de acordo com a ação, e localiza por GPS o oficial de justiça na região, pelo celular ou tablet. Ele recebe o mandado, vai até o endereço do intimado, imprime numa impressora portátil e assina digitalmente o documento, sem demora e sem burocracia. O controle dos prazos, entregas e retorno é feito pela inteligência artificial, sem qualquer interferência humana, sem papel e sem demora. O Mandamos é a garantia de mais economia, segurança e rapidez no cumprimento das decisões judiciais. Um clique e o mandado está cumprido. Mandamos o futuro no presente de quem conta com a justiça roraimense. Poder Judiciário do Estado de Roraima Tchau! Tchau!